Oi meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível por aqui e o papo de hoje é o seguinte Mila, ele me deu um bolo e agora como lidar? Tô me sentindo péssima, fica comigo até o final desse vídeo mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá? Tô te esperando por lá. Gente, bora pro que interessa, né? Sabe quando você tá ali, se programa todo, a gente sabe, né? Aquele pré-primeiro encontro, aquele pré-encontro que a gente vai lá, faz a unha, né? Escolhe uma roupa legal, capricha na maquiagem e tudo e tal, tá esperando e na hora o cara vai lá e some o cara não manda mensagem, o cara não aparece, não te liga, não dá sinal de vida e quando dá sinal de vida é tipo de última hora falando que não vai dar, que ele se enrolou lá e que deixa pra próxima e vida que segue. E aí, como lidar com essa situação? É bem chato, é bem desagradável mas eu vou dizer pra vocês uma coisa, se você já tiver arrumada, já tiver pronta eu sinceramente eu não ficaria em casa, tá? Eu iria sozinha, chamaria uma amiga, enfim, eu não ia desperdiçar minha maquiagem ficando em casa por causa de desaforo de boy que não tem noção e que fica desperdiçando meu tempo então eu ia aproveitar o embalo que eu já estaria pronta e iria sair e tudo e tal só que eu entendo que às vezes isso abala tanto, né, a gente, isso às vezes deixa a gente tão chateada que o melhor também é deixar passar então entenda, se você tiver uma vibe boa, vá lá, né, a gente pega o limão e faz uma limonada e tá tudo certo mas se você não tiver, né, com essa vibe, não tiver no clima, você tiver ficado muito chateada com isso tira o dia, fica em casa e o que você tem que entender é o depois, né como lidar com essa situação, como tratar esse cara porque geralmente a gente fica sem saber como lidar se xinga, se briga, se vai tirar satisfação, se bloqueia, se tarará então assim, a primeira coisa que você tem que entender uma mulher equilibrada, uma mulher madura, uma mulher dona de si ela não fica dando esporro, nem feedback, nem cobrando, nem, sabe não fica reativa com o outro por mais que eu entenda, né, que é muito chato, é muito desagradável passar por isso e a gente queira ali, né, jogar, soltar os cachorros no outro isso não é uma atitude de uma pessoa equilibrada tá, então segura a onda, se mantenha plena esse cara não merece, porque assim, toda vez que a gente vai dar um feedback toda vez que a gente, sabe, despeja um caminhão de lixo no outro a gente fala muito mais sobre a gente do que sobre o outro sabe, então, mantenha o equilíbrio né, isso já é um grande sinal de que esse cara é totalmente sem noção de que esse cara não tem respeito pelo seu tempo e o que você pode, né, fazer com relação a isso se ele te enviar uma mensagem de última hora se ele falar alguma coisa, ah, não vai dar, pô, me enrolei aqui ai, esqueci, ai, tive uma tal coisa você responde como se fosse tudo normal como se estivesse na boa não, ok, tudo bem, não tem problema não e vida que segue sabe, não rende assunto, não fica conversando não dá ideia deixa ele pra lá, mantenha com indiferença sabe, age assim, não, tá de boa vacilou comigo? joia, parabéns pra você é isso aí mas não demonstre pra ele que você tá com raiva que você tá revoltada sabe, não tenha DR com ele sobre isso não vá saltando os cachorros não porque isso só faz com que esse cara sabe, ainda bem que eu não fui encontrar com ela nossa, olha como é que ela é sabe, então assim não faça isso porque isso só vai depor contra você então as pessoas entregam umas pras outras aquilo que elas têm pra oferecer então responda de maneira sucinta básica sem muito nem nada e não dá muita ideia tá, Mila e aí? o que que eu faço? então, não vai fazer nada absolutamente nada na maioria das vezes esse cara vai te procurar de novo tá não necessariamente no outro dia no outro final de semana mas mais cedo ou mais tarde às vezes esse cara vai lá e te procura de novo e aí vai querer marcar uma outra coisa e aí vai agir como se nada tivesse acontecido talvez ele vá te pedir desculpas e tudo e tal aí vai dar sua avaliação pessoal porque assim imprevistos podem acontecer, viu gente mas dificilmente o imprevisto vai acontecer exatamente cinco minutos antes de encontrar com você esse cara sabe que ele não vai poder se encontrar com você com uma certa antecedência então avalia se esse cara simplesmente não te respondeu te ignorou seguiu o baile esqueceu e não falou nada ou se de fato aconteceu o imprevisto foi algo razoável nesse momento a nossa intuição ela fala então respeite a sua intuição escute ela que a gente sempre sabe quando o cara tá inventando uma desculpa esfarrapada ou quando de fato ele passou por uma situação delicada ali e ele merece uma segunda chance então se esse cara te procurar mais uma vez a sua maneira de tratar ele vai depender do quanto ele merece a sua atenção tá então você só vai dar ideia pra ele se de fato ele merecer essa atenção se ele for um cara bacana se ele estiver alinhado com o tipo de cara que você quer se antes dessa situação ele tenha feito o feijão com arroz direitinho né ele tenha sido um cara bacana de uma vibe legal então assim tudo tem que ser levado em consideração na hora de responder essa pessoa que vai aparecer ressurgir das cinzas e aí você vai levando essa conversa tá Mila avaliei ele é legal é bacana foi razoável ali devo dar uma segunda chance ou não depende da proposta que ele for te fazer então depende do que ele estiver pensando do que ele estiver planejando como que vai ser esse convite se ele vai né fazer por onde e aí você já deixa claro é né mas a última vez não deu muito certo né você dá uma uma alfinetada de maneira brincalhona com uma risadinha pra ficar uma coisa leve não é um sermão da montanha tá gente é levar na brincadeira é fazer algo ah é que da última vez né você me deixou esperando kkk não sei o que aquela brincadeira com fundinho de verdade e ele vai entender o recado e vai tentar virar esse jogo pra melhorar o filme dele com você tá mas nesse caso pra dar uma segunda chance pra ter né uma uma segunda vez né que na verdade seria a primeira esse cara de fato tem que fazer por merecer então tente conversar com ele não esteja disponível de primeira ele não vai chegar do nada oi vamos sair agora amanhã e tal vamos encontrar ali não tá ele tem que fazer um convite decente ele tem que se programar com você ele tem que dar tempo pra você avaliar e analisar se isso faz sentido pra você não é chegar do nada te convidando pra sair você tem que mostrar pra esse cara que ele tem que respeitar o seu tempo e é a gente que ensina o outro a maneira que a gente gostaria de ser tratado com o nosso posicionamento então a mulher de alto valor ela tem agenda ela tem a sua própria programação e ela não tá sentada em casa esperando o boy chamar ela pra sair ela tem mais o que fazer pra esse cara desculpa gente pra esse cara ter espaço na agenda dela ele tem que se programar com ela ele tem que avisar com antecedência e ele tem que merecer esse lugar sabe então avalie todos esses pontos como ele te chama com antecedência ou não qual lugar que ele vai te levar qual tipo de programa se ele levou essa conversa ao longo do tempo né ou se ele não quer porque no fundo no fundo a maioria desses caras querem a lei do mínimo esforço né ah eu não quero ter trabalho nenhum eu quero chamar e ter a mulher pepeca delivery aqui em casa assistir o netflix dá uns pega nela e tchau aprenda a filtrar isso esse tipo de comportamento faça esse cara sair da zona de conforto e te tratar com uma mulher de alto valor se esse cara tiver querendo coisa imediatista querendo coisa pra ontem tchau próximo se ele não tem paciência de esperar ele é o cara que com a mesma velocidade que ele quer te encontrar ele vai desaparecer então mostre pra ele que você não é descartável que você não tá aqui pra perder tempo com o moleque e aprenda a dizer não pra essas pessoas que querem né te tratar como qualquer pessoa né como né de uma maneira desrespeitosa sem levar em consideração que você também tem em sua vida e não tá aqui pra ficar esperando boa vontade de ninguém e nem ser opção desses embustes né gente então toda a questão de posicionamento toda a questão do que você permite então não permita que façam hora com você que te tratem dessa maneira aprenda a se posicionar e se a sua intuição gritar ele não merece escute a sua intuição às vezes a gente fica ai eu quero encontrar ai quero dar uma mas no fundo no fundo a intuição fala não é ele não merece então escute a sua intuição ela nunca falha tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui embaixo você já né já levou um bolo de alguém de um boy já fizeram hora com você o que que você fez como que você reagiu me conta aqui nos comentários que eu quero saber de vocês também um beijo grande e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau